Você sabe como se diz Espírito Santo em hebraico? Espírito Santo em hebraico se diz Ruach, Ruach é Espírito, Akodesh é Santo. Agora o mais interessante é que a palavra Ruach significa muito mais do que só Espírito. Ruach em hebraico significa Espírito, Fôlego de Vida, Ruach Haim e também Vento. As palavras no hebraico trazem muito mais sentido para aquilo que nós já conhecemos. Já parou para pensar como seria o planeta Terra sem o vento? Já parou para pensar como seria você, nós, sem o Ruach Haim, sem esse fôlego de vida? Você consegue entender a importância do Ruach Akodesh, o Espírito Santo. O fôlego, Ruach Haim, o fôlego de Deus dentro de nós e o equilíbrio que nós precisamos para poder viver. Quai, seu app de vídeos curtos.